Bom dia a todos, muito obrigado pela presença de cada um e vamos iniciar então neste momento aos aqui presentes e direto pela rádio Difusora de Laguna esta Santa Missa, Missa do Domingo de Ramos, hoje somos convidados a seguir os passos de Jesus que entra em Jerusalém, iniciamos com esta solene liturgia a Semana Santa, centro do grande acontecimento da nossa fé, o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor, Ele vem a nós como rei humilde e servidor, vamos acompanhá-lo em sua trajetória, rumo a cruz com o canto inicial Cantemos o número um da folha de canto, Eu Venho do Sul e do Norte Eu Venho do Sul e do Norte Doeste e do Oeste, de todo lugar Estradas da vida eu vejo coro Levando socorro a quem precisar Assunto de paz é meu forte Eu cruzo as montanhas, mas vou aprender O mundo não me satisfaz O que eu quero é a paz, o que eu quero é viver No peito eu levo uma cruz No meu coração, o que disse Jesus No peito eu levo uma cruz No meu coração, o que disse Jesus Eu sei que eu não tenho a idade, da maturidade De quem já viveu Mas sim eu já tenho a idade, viver a verdade O que eu quero é ser eu O mundo ferido e cansado De um meio passado, de guerra sem fim Tem medo da bomba, o que faz Da fé que desfaz, mas aponta pra mim No peito, no peito eu levo uma cruz No meu coração, o que disse Jesus Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Bom dia Que bom que você está aqui para celebrarmos a Santa Missa Quero que você agite o seu ramo Viva Cristo Osana nas alturas Que a graça desse Cristo nosso Senhor O amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco O bendito seja Deus que nos reuniu na morte de Cristo Irmãos e irmãs Durante as cinco semanas da quaresma Preparamos os nossos corações para a oração Pela oração, pela penitência e pela caridade Hoje aqui nos reunimos e vamos iniciar com toda a igreja A celebração da Páscoa Para realizar o mistério de sua morte e ressurreição Cristo entrou em Jerusalém Sua cidade Celebrando com fé e piedade a memória desta entrada Sigamos os passos do nosso Salvador Para que associados pela graça à sua cruz Participemos também da sua ressurreição e de sua vida Vamos fazer a bênção dos nossos ramos Para que abençoados nos lembrem A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém Para consumar os mistérios pascais Ó Deus eterno e todo poderoso Abençoai estes ramos Para que seguindo com alegria Cristo nosso Rei Cheguemos por ele à eterna Jerusalém Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco Na unidade do Espírito Santo Amém Convido você que está em casa Acompanhando, rezando conosco pela rádio Difusora Também a levantar a sua mão Com o galho, com o ramo que você tem na sua mão Ou então, pelo menos, faça a impressão de ter o ramo E abana esse ramo enquanto o Padre vai passando Abençoando Os nossos lares As nossas casas, as nossas famílias Bem como todas as pessoas Porque nós vamos rezar os aniversariantes O Diego Luiz Rubens Os nossos irmãos falecidos As pessoas doentes Os jovens Acolhemos a imagem de Nossa Senhora A partir lá de Magalhães Que caminhou conosco na procissão e a cruz Da jornada mundial E nós nos preparamos Aqui na nossa paróquia Para a grande festa do Botefé Jovem Que será no Ginásio dos Portes em Cabeçuda Então vamos nos unir a todos os jovens Com todos os jovens Da nossa comarca de Laguna Os jovens das nossas paróquias Da nossa diocese Para que juntos caminhemos de mãos dadas Rumo à jornada mundial no Rio de Janeiro Gostaria de, neste momento, Padre Pedir um minutinho de silêncio E que cada um de nós aqui presentes Pudéssemos refletir Sobre esses 39 anos de caminhada E colocarmos como intenção Do fundo do nosso coração Quem de nós, nesses 39 anos Já não perdeu um parente Um amigo Bem chegado Quantos desses já não participaram Dessas caminhadas Então que possamos, além das intenções Que o Padre já colocou Mentalmente fazermos as nossas intenções E, sobretudo, aquelas pessoas Também da comunidade Que doaram o terreno Para nós construirmos esta gruta Que já não estão mais juntos de nós Por todos esses motivos Um minutinho de silêncio Cantemos enquanto o Padre vai passar Para fazer a bênção Número 2 Água cristalina Água cristalina Que chorra no peito Água cristalina Água cristalina Água cristalina Água cristalina Que chorra no peito Água cristalina Água cristalina Água cristalina Que chorra no peito Água cristalina Água cristalina Que chorra no peito Água cristalina Água cristalina Água cristalina A agua cristalina É o próprio Jesus Água cristalina Água cristalina Água cristalina Água cristalina Que chorra no peito Água cristalina Lá perto de Jesus, lá na cruz É uma água viva Que pura e que liberta Cuja fonte É o próprio Jesus Sué, sué, suá, suá Nessa água eu vou me banhar Sué, sué, suá, suá Nessa água eu vou me banhar Sué, sué, suá, suá Nessa água eu vou me banhar Sué, sué, suá, suá Nessa água eu vou me banhar Continuemos cantando Osana Rei, Osana Rá O número 3 da nossa folhinha Osana Rei, Osana Rá Osana Rei, Osana Rei, Osana Rá Osana Rei, Osana Rá Osana Rei, Osana Rei, Osana Rá Ele é o santo, é o filho de Maria É o Deus de Israel, é o filho de Davi Osana Rei, Osana Rei, Osana Rá Vamos a ele com as flores dos trigais Com os ramos de Oliveira Com alegria e muita paz Osana, Osana Rei, Osana Rá Osana Rei, Osana Rei, Osana Rá Osana Rei, Osana Rei, Osana Rá O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor, naquele tempo. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Befazia e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou dois de seus discípulos, dizendo. Ideal povoado ali na frente, logo na entrada encontrareis um jumentinho amarrado que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém por acaso vos perguntar por que desamarrás o jumentinho, responder és assim. O Senhor precisa de mim. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhes havia dito. Quando desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram. Por que estás desamarrando o jumentinho? Eles responderam. O mestre precisa dele. E levaram o jumentinho a Jesus. Então, puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram a Jesus a montar. E enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando chegou perto da descida do monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos cheios de alegria, começou a louvar a Deus. Por todos os milagres que tinha visto. Todos gritavam. Paz na paz no céu e glória nas alturas. No meio da multidão, alguns dos fariseus disseram a Jesus. Mestre, repreende a teus discípulos. Jesus, porém, respondeu. Eu vos declaro. Se eles se calarem, as pedras gritarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, com esta procissão de Magalhães até aqui, nós fizemos o propósito de nos unirmos a toda a igreja católica de rito romano, de nos unirmos a toda ela para aclamarmos. Osana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Estamos entrando em Jerusalém. Para com Jesus, nós começarmos a grande semana. A Semana Santa. A Semana das Semanas. A semana em que Jesus Cristo dá por terminada a sua obra entre nós. Jesus verdadeiramente homem. Jesus verdadeiramente Deus. Como homem, ele se sentiu solidário a todos nós. Se uniu a nossa dor, se uniu a nosso sofrimento, se uniu a nossa fome, as nossas lutas. Lutas para que se crie um clima favorável, um clima de paz, um clima de tranquilidade. Como homem, se uniu a todos nós, de modo muito especial a todas aquelas pessoas que sofrem, por causa da perda de um ente querido, por causa de um filho que se meteu nas drogas, por causa de um filho que se apartou da família, por causa da doença, por causa de N situações que afligem a raça humana. Jesus quis entrar na história da humanidade para entender melhor a fraqueza humana e a fazer, de facto, uma fraqueza que uma vez superada se torne fraqueza que nos faz olhar para a cruz e nos gloriarmos por ela. Por que, como dizia São Paulo, prefiro gloriar-me nas minhas fraquezas, porque quando me sinto fraco, então é que sou forte. Eu levanto os meus olhos para a cruz e grito, salva-me Jesus. E então, meus irmãos e minhas irmãs, esta é a razão pela qual Jesus Cristo se fez homem, igual a nós, menos no pecado. E a exceção de Jesus prova a sua divindade. E por isso, Jesus é verdadeiramente Deus. Como o concílio de Calcedônia define este dogma. Jesus é verdadeiramente homem e Jesus é verdadeiramente Deus. Homem, porque nascido da Virgem Maria, ele fez tudo igual a nós. E Deus, porque Deus, ele não fez pecado nenhum. E por causa deste nascer sem pecado nenhum, porque ele é Deus, e então todos nós somos levados a olhar para ele e a dizer, como Jesus, você sendo Deus, se fez homem, também faça com que nós, os homens, nos tornemos deuses. Porque o salmista nos diz que nós fomos feitos um pouco inferiores aos anjos. Um pouco superiores aos anjos. A nenhum homem, a nenhuma criatura Deus chamou de filho, senão aquele que, como diz o salmista, Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E como nós acompanhamos a história da vida de Jesus, nós vamos encontrá-lo no batismo, o anjo, o Espírito Santo testemunha, Este é o meu filho, no qual pus todo o meu elevo, escutaio. E no monte da transfiguração, Jesus transfigura-se e faz com que os discípulos, João, Pedro e João, Pedro, consigam ver em Jesus o rosto brilhante, a glória de Deus entre eles, e então Jesus mostra-lhes aquilo que nós um dia haveremos de possuir. E por isso é que Paulo vai dizer que o sofrimento que nós passamos hoje não temos como compará-lo com aquilo que há de ser revelado no final dos tempos. E ao aclamarmos Jesus, rei dos judeus, ao aclamarmos Jesus, osana, montado num burrinho, entrando na cidade de Jerusalém, nós estamos antecipando já aquilo que um dia nós haveremos de contemplar vis-a-vis ou então olho a olho. Nós veremos a Deus do jeito que Ele é, e com Ele nós viveremos para sempre. Nós seremos semelhantes a Ele. Então ao aclamá-lo, osana, aquele que vem em nome do Senhor, nós estamos a dizer que o seu reino se realize entre nós e de facto já está no nosso meio. Porque Jesus com a sua vinda, Ele nos faz partícipes do seu reino e nos faz com que juntos, atrás dEle, pegando a nossa cruz, nós um dia sejamos glorificados. Entrar na cidade de Jerusalém significa N coisas, dentre as quais destacamos, primeiro, a primeira e a última missa que Jesus celebra com seus discípulos, a instituição da ceia. Com a entrada na cidade de Jerusalém, nós celebramos a instituição do sacramento da ordem, que é o sacerdócio. Com a Semana Santa, nós olhamos para a cruz e dizemos da árvore que veio o pecado, superabundou a graça. Pois, se por causa daquela árvore plantada no meio do jardim, Adão e Eva fizeram o pecado, através desta árvore, nós alcançamos graça sobre graças. E por isso, é que na sexta-feira santa, nós fazemos a adoração à cruz. A cruz se torna o centro de todas as atenções, porque é da cruz que nos vem a nossa salvação. Eis a razão do porquê nós dobramos o nosso joelho e dizemos, nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus, porque pela vossa santa cruz, remistes o mundo. Então, a cruz se torna o símbolo dos cristãos. E essa cruz se torna o símbolo de todos os jovens que no mundo inteiro estão a caminho em direção ao Rio de Janeiro, onde nós celebraremos a jornada mundial da juventude. Então, ao peregrinarmos de Magalhães até aqui com a santa cruz, nós estamos dizendo aos jovens do mundo inteiro que nós estamos na mesma direção, juntos rumaremos ao Rio de Janeiro, mas só a cruz, sem Maria, nós não podemos. Eis a razão do porquê se costuma dizer, tudo para o Jesus, nada sem Maria. Tudo para o Jesus, nada sem Maria. E Maria acompanhou a nossa caminhada até aqui, nesta gruta, sob o título de Nossa Senhora de Lourdes. Vamos dar uma salva de palmas pela Maria, que caminhou conosco. Ela está sempre do lado do seu filho, está sempre do lado das suas filhas, dos seus filhos. Todas as vezes que nós padecermos, olhando para a imagem e dizermos, Maria, você que está lá no céu, coloque o melhor vinho que falta na minha mesa, este vinho será proporcionado. Por isso, a evoquemos sobre o título de Nossa Senhora de Lourdes, pedindo a proteção, para que ela passe na frente, para nos abrir o caminho, para nos abrir as portas da felicidade, as portas da saúde, as portas do emprego, as portas da reconciliação, as portas do perdão, as portas da acolhida, as portas do amor. E fique atrás de nós, para nos defender de todos os perigos, de todos os safanões e pontapês do maligno, dos nossos inimigos, daqueles que querem impedir que nós sejamos uma família, sejamos um país coeso, um país que partilha, um país solidário. que ela fique do nosso lado, caminhando ao nosso lado, para nos amparar. Que ela fique em cima de nós, para nos proteger, nos livrando de todos os perigos, de todos os malos. Vamos então, minhas irmãs e meus irmãos, cantando, acolhendo Maria entre nós. Mesmo que digam os homens, tu nada podes mudar, venha caminhar com? Venha caminhar com? Conosco. Mais uma vez então, uma salva para Maria. Louvemos e agradecemos ao nosso Deus, que nos deu uma mãe, que gerou para todos nós, o Filho de Deus. Aquele Filho que nós aclamamos, Osana, bendito aquele que vem, em nome do Senhor. Oremos, Deus eterno e Todo-Poderoso, para dar aos homens, o exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador, se fizesse homem, morresse na cruz. Concedem-nos, aprender o ensinamento de sua paixão, e ressuscitar com ele, em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Vamos acolher a palavra de Deus, a qual nos apresenta, importantes aspectos da pessoa, e da missão de Jesus. Ele é o servo sofredor, aquele que se esvaziou a si mesmo, o justo, o Filho de Deus. Convidamos a comunidade do Portinho, para fazer a primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua de estrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto, a pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã, e me excita ao ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os olhos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem, e as faças para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível, como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte, e agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Eles repartem entre si as minhas vestes, e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiquem longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia e de louvar-vos. Vós, que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores, glorificai-o, descendente de Jacó, e respeitai-o, toda raça de Israel. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Para a segunda leitura, convidamos a comunidade de Ribeirão Pequeno. Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com o aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra. E toda língua proclame, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Canto de Aclamação ao Evangelho. Louvor e glória a Ti, Senhor, Cristo, Palavra de Deus. Cristo, Palavra de Deus. Louvor e glória a Ti, Senhor, Cristo, Palavra de Deus. Cristo, Palavra de Deus. Jesus Cristo se tornou obediente, obediente até a morte numa cruz. Pelo que o Senhor Deus o exaltou, e dele um nome muito acima de outro nome. Louvor e glória a Ti, Senhor, Cristo, Palavra de Deus. Cristo, Palavra de Deus. Louvor e glória a Ti, Senhor, Cristo, Palavra de Deus. Cristo, Palavra de Deus. Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo, Paixão de Jesus, para a rei de Jesus, que não se limpe o nosso povo. Povo, proibindo pagar impostos a César, e afirmando ser ele mesmo Cristo, o Rei. Pilatos o interrogou, Tu és o Rei dos judeus? Jesus respondeu, Tu dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão, Não encontro neste homem crime algum. Ele, porém, insistiu. Ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou até aqui. Quando ouviu isso, Pilatos perguntou, Este homem é Galileu? Ao saber que Jesus estava sob autoridade de Herodes, Pilatos enviou-a a este, porém também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já o ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele o interrogou com muitas perguntas. Jesus, porém, Jesus, porém, nada lhe respondeu, pois sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes, e o acusava com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa, e mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo, e lhes disse, Vós me trouxestes este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele crime algum de que o acusais. Nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar, Fora com ele! Soltaio Barrabás! Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus, mas eles gritavam, Crucifica-o! Crucifica-o! E Pilatos falou pela terceira vez, Que mal fez este homem! Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então, Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade dele. Enquanto levavam Jesus, pegaram o certo Simão de Sirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguiam uma grande multidão do povo e de mulheres, que batiam no peito e choravam por eles. Jesus, porém, voltou-se e disse, Filha de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá Felizes as mulheres que nunca tiveram filho, os ventres que nunca deram a luz e os seios que nunca amamentaram. Então, começaram a pedir as montanhas cair sobre nós e as colinas escondê-los. Porque se fazem assim com árvore verde, o que não farão com a vó seca. Levavam também outros dois malfeitores para ser mortos juntos com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazer. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá olhando e até os chefes zombavam dizendo, A outros ele salvou, salva-se a si mesmo. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam, Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro, Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificado o insultava dizendo, Tu não és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu dizendo, Nem sequer temes a Deus. Tu que sofres a mesma condenação, para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. e acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu, É verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra até as três horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito, Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Dizendo isso, expirou. O oficial do exército romano viu o que tinha, o que acontecera, e glorificou a Deus, dizendo, De fato, este homem era justo. E as multidões, que tinham acorrido para assistir, viram o que havia acontecido, e voltaram para casa, batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância, olhando essas coisas. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor! Caríssimos irmãos e irmãs, celebrar a caminhada da fé, e a solenidade do Domingo de Ramos, é celebrar os mistérios da nossa fé. Por isso, em pé, aqueles que podem ficar em pé, os outros já estão de pé, vamos renovar a nossa fé. Vamos dizer, eu creio, mas aumentai a minha fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, Senhor e do Filho, nosso Senhor, que foi o Cristo, e o Espírito Santo, mas sempre nos criou, na Maria, a ser o seu corpo, a ser o seu corpo a serrado, foi o seu corpo a serrado, o seu corpo a serrado, e o Seu Cristo nos mortos. Jesus, que o nosso terceiro dia, subiu aos céus, está sentado, na direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, convertido em Pai, do Filho dos Mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na redição dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Aqueles que têm as folhas na mão, o número 14. Rezemos a oração da campanha da fraternidade. Pai Santo, vosso Filho Jesus, conduzido pelo Espírito e obediente a vossa vontade, aceitou a cruz como prova de amor à humanidade. Convertei-nos e nos desafios deste mundo, tornai-nos missionários a serviço da juventude. Para anunciar o Evangelho como projeto de vida, enviai-nos, Senhor. Para ser presença geradora de fraternidade, enviai-nos, Senhor. Para ser profeta em tempo de mudanças, enviai-nos, Senhor. Para promover a sociedade da não violência, enviai-nos, Senhor. Para salvar a quem perdeu a esperança, enviai-nos, Senhor. Por todas as comunidades aqui reunidas, enviai-nos, Senhor. Por todos os jovens aqui reunidos, enviai-nos, Senhor. para consolar as famílias que perderam os seus entes queridos, enviai-nos, Senhor. Pelas nossas necessidades e dificuldades, enviai-nos, Senhor. Coloquemos também no altar de Deus todos os policiais que fizeram a cobertura da nossa procissão de Magalhães até aqui, para que o Senhor venha em seu auxílio e, por intercessão de Nossa Senhora, sejam abençoados e alcancem as graças. Rezemos. Enferrai-nos, Senhor. Ó Pai, ouvi-nos e atendei-nos por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia Eucarística. Celebramos o mistério do rebaixamento de Cristo e de sua glorificação. Demos graças a Deus porque nosso sofrimento em nossa morte tem sentido e podemos participar da vida nova. Canto do ofertório. Cantemos o número 7 da nossa folha de canto. Música Música Daqui do meu lugar Eu olho o teu andar E fico a imaginar Aquele pão Aquela refeição Partiste aquele pão E o desce aos teus irmãos Criaste a religião Do pão no céu Do pão que vem do céu Somos a igreja do pão Do pão rebatido Do pão rebatido Do abraço e da paz Somos a igreja do pão Do pão rebatido Do abraço e da paz Daqui do meu lugar Eu olho o teu altar E fico a imaginar Aquela paz Aquela comunhão Vivesse aquela paz Que adece aos teus irmãos Criaste a religião Do pão da paz Da paz que vem do céu Somos a igreja da paz Da paz partilhada Do abraço e do pão Somos a igreja da paz Da paz partilhada Do abraço e do pão Orai irmãs e irmãs Para que o nosso sacrifício Seja aceito por Deus Todo-Poderoso Ó Deus Pela paixão do nosso Senhor Jesus Cristo Sejamos reconhecidos Reconciliados convosco De modo que ajudados Pela Vossa Misericórdia Alcancemos pelo sacrifício Do vosso Filho O perdão que não merecemos por nossas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto, demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, ó Pai, Deus eterno e Todo-Poderoso, é nosso dever dar-vos graças, é nossa salvação dar-vos glória, em todo o tempo e lugar, por Cristo nosso Senhor. Ele quis, inocente, sofrer pelos pecadores e pelos criminosos, ser condenado a morrer. Sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição nos trouxe vida nova. A Ele, o céu e a terra, os anjos e os arcanjos, proclamam e celebram, cantando a uma só voz. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus do Universo. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus do Universo. O céu e a terra, proclamam vossa glória, rosana nas alturas, rosana nas alturas. Santo, santo, santo é o Senhor, santo é o Senhor, Deus do Universo. Deus do Universo. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus do Universo. Santo, 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 santo é o Senhor, Deus do Universo. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus do Universo. Na verdade, eu Pai, vos sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, arramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, dando graças o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, vinde, Senhor Jesus. Celebrando vós a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebem, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Fazem de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo João Francisco e todo o clero. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs por quem estamos a celebrar esta Eucaristia, cujos nomes estão aqui sobre o altar, e aqueles que cada um de nós traz no seu coração, que já partiram deste mundo. Chamados deste mundo à vossa presença, concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participem igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos outros, nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos que partiram desta vida. Acolhei-vos junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tendo piedade de todos nós, os nossos aniversariantes, os nossos doentes, as pessoas idosas, as famílias, as crianças, e dá-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedem-nos o convívio dos eleitos, por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Pai nosso que estás no céu Pai nosso que estás aqui Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a nossa vontade Assim na terra como no céu Com o nosso que cada dia nos vai hoje Ele vai as nossas bênçãos Assim como nós perdoamos a bênção e a bênção Livrando-nos de todos os males, oh Pai Dê-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação Enquanto vem da esperança Aguardamos a vinda de Cristo nosso Salvador Senhor Jesus Cristo que disseste aos vossos apóstolos Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz Não olhes aos nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe Senhor segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Neste amor desejemos-nos a paz uns aos outros Saudando-nos Cordeiro de Deus Que tiras o pecado do mundo Tem de piedade Piedade de nós Cordeiro de Deus Que tiras o pecado do mundo Cordeiro de Deus Que tiras o pecado do mundo Dá-nos a paz A nossa paz Felizes os convidados para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus Eis aquele que tira o pecado do mundo O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna Amém Se houver uma ministra ou um ministro ali no meio da Assembleia E que quiser E que queira colaborar Distribuindo a comunhão A gente agradece Enquanto cantamos Aproximemos-nos do corpo e sangue de Jesus E avisamos a todos Para que permaneçam nos seus lugares Onde os ministros estarão passando E chegarão até você Para que permaneçam nos seus lugares Aproximemos-nos do corpo e sangue de Jesus Amém. 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 Eu redor graças ao meu Pai, o Deus fiel. E assim me pede para mim, meu coração. Toma e comei, toma e bebei, meu corpo e sangue que nos dou, o mal da vida sou eu Cristo em refeição. Pai de bondade, Deus de amor, que no universo sustentai os que se donam como um irmão. Deus que sabe enxergar um pouco além. Amém. 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 Vida Nosso caminho Então Queremos ser Assim E o mal da vida Nos repigore O nosso sim Veja Procurei bem Aqueles Que ninguém Procurava E falei De meu pai Pobres A esperança é deles Eu não quis ser Escalvo De um poder Que retrai Ouro de polos Também nós Que brilha a tua luz Fala Senhor Da nossa voz Em nossa vida Nosso caminho Então Com luz Queremos ser Assim Que o pão da vida Nos repigore O nosso sim Pobres O nosso sim A esperança é deles A esperança é deles A esperança é deles Sinto o céu se abrir, que uma luz vai me atingir Esfriando minha cabeça, esquentando meu coração Senhor, graças e louvores sejam dadas a todo momento Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento E se em meio à tribulação eu me esquecer de ti Ilumina minhas trevas quanto à luz Senhor, quando eu te vejo, o sacramento da comunhão Sinto o céu se abrir, que uma luz vai me atingir Esfriando minha cabeça, esquentando meu coração Senhor, graças e louvores sejam dadas a todo momento Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento E se em meio à tribulação eu me esquecer de ti Ilumina minhas trevas quanto à luz Jesus, ponte de misericórdia que joga do peito Jesus, ponte de misericórdia que joga do peito Jesus, o filha da rainha Jesus, poxa de misericórdia que joga do peito Jesus, poxa de misericórdia que joga do peito Jesus, posso humagando o te Hoe plencher Chego muitas vezes, rindo a casa, meu Senhor Triste e abatido precisando de amor Mas depois da comunhão Tua casa é meu coração Então sinto o céu dentro de mim Não como o povo que mereço Isso eu sei, ó meu Senhor Ao mundo, pois preciso de ti Quando voltei à missa Eu fugia de mim e detendi Mas agora eu voltei Por favor, aceita-me Jesus Fonte de misericórdia que jora no tempo Jesus O Filho da Rainha De Maria Jesus Márcio de misericórdia que jora no tempo Jesus O Filho da Rainha Márcio de misericórdia que jora no tempo O Filho da Rainha Nascendo da Virgem Márcio de misericórdia que jora no tempo Estão colocando As ações de graça que deus tem feito na sua casa, na sua vida, entre os seus parentes, os seus filhos, os seus pais, tudo isso é motivo de nós louvarmos, pela saúde que você tem, pelos seus negócios, seus empreendimentos, seus projetos, quantos projetos nós temos no nosso coração, tudo isso é mera providência, mera graça, tudo porque Deus está do nosso lado, se ele é por nós, quem será contra nós? Obrigado Jesus, porque você está sempre do nosso lado, obrigado Jesus, porque você sempre cuida de nós, obrigado Jesus, porque você nos confiou a vossa mãe, junto à cruz, na pessoa de João, filho, eis a tua mãe, mulher, eis o teu filho, obrigado, mil vezes obrigado, uma salva de palmas. Queria também, complementando as palavras do padre, pedir neste momento, para que cada um de nós aqui presentes, além de agradecermos a Deus pelo dom da vida, pudéssemos também estar pedindo a ele, pedindo a Nossa Senhora, que o ano que vem possamos estar vivos, temos saúde, condições de estarmos juntos, realizando a 40ª edição da Caminhada da Fé, que esta fé brote do fundo do nosso coração, não basta apenas estarmos vivos, mas temos que ter esta condição de caminhar, de enxergarmos, e sobretudo de boa vontade, então vamos nos valermos neste momento, pedirmos a Nossa Senhora, que nos dê todas essas condições, que o ano que vem, nós hoje estamos vendo a gruta aqui, cheia, repleta, mas que possamos ter o dobro, o triplo de pessoas aqui reunidas, de novo, tendo esta oportunidade de agradecermos sempre o dom da vida, e a condição de podermos caminhar, de nos deslocarmos de alguma forma, e aqui nos reunirmos, por tudo isso, por todas as bênçãos recebidas, por todas as graças, nós temos a certeza, a convicção, de que saíssemos entrevistando pessoas que fazem sempre esta caminhada, quantas graças já não foram alcançadas, vamos agradecer a Nossa Senhora, rezando com muita devoção todos juntos, Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita as suas vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Oremos, saciados pelo vosso sacramento, nós vos pedimos, ó Deus, como pela morte do vosso Filho, nos deixes esperar o que queremos, dá-nos pela sua ressurreição a alcançar o que buscamos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo, o Senhor esteja convosco, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e de paz, e o Senhor vos acompanhe, graças a Deus. Nosso canto final, o hino da campanha da fraternidade, o último canto da nossa folhinha. Segui perguntas de juventude, de onde veio, teu belo jeito, sempre novo e verdadeiro, eu fiz brotar em que deixe o mar até no seio, essa vontade de mudar o mundo inteiro, e estou aqui, meu Senhor, sou jovem. Pra te louco...